Música Bom dia meninas Bom dia Queria conversar com vocês Pode falar, eu tô ouvindo Tá com essas ignorâncias, tem um assunto que vai interessar vocês Que tal se vocês receberam um aumento? Eu acho ótimo O que tu acha Bernadette? Eu acho ótimo também Só que eu tenho um pedido pra vocês Eu vou fazer o aumento, mas vocês tem que ficar calado E não falar pra minha esposa quando eu estiver indo no banheiro Tá joia Bom dia Bernadette, por que tu acha que não vai receber esse aumento? Porque nós somos incríveis Maravilhosas Pessoas extraordinárias Na faxina Mas tu é de burra né É claro que isso aí é um cala a boca mulher O que é cala a boca? Cala a boca E não conta pra minha esposa que eu tô tendo um caso com a irmã dela É tipo isso, entendeu? A gente não fala mais sobre isso E agora tu vai fazer o que aí? Vai ficar o que? Agora eu vou ficar bem caladinha porque eu tava doida por um momento desse Vou entrar aqui no celular E oi meninas, já usou certo o plano? Mulher, a gente não vai mais falar sobre esse assunto não viu? Mas a gente recebeu um aumento É, recebemos O que é que aconteceu aqui? Olha querida Marruce, deixa eu lhe dizer que somente aos 53 anos que eu vim a ter a minha menstruação paralisada Ou seja, a minha menopausa Pois eu querida, entrei na menopausa um dia desse Como é que tu disse? Um dia desse cu por enquanto Acaso é quantos anos você tem? Eu? Eu tenho 55 55? O teu cu? Hã? Gente, vamos parar com isso que essa confusão de vocês aí não vai dar em nada Obviamente que não vai dar em nada Essa cunhão quer porque quer me passar para trás Mas quem vai ficar para trás ser você Olha, só para lhe dizer e para lhe informar que eu ainda tenho meu tônus muscular Tônus? Você tem isso? Você tem? Tônus muscular Sim Minha amiga, se você souber o que eu ainda tenho ainda Para você ter uma ideia Eu sou expert em popularismo As minhas carnes lá Ainda lhe deixam Estou chegando Boa tarde, família E aí, cegado, Coroa? Chega, tia, né? Quem parlai, minha filha? Já lhe disse que você não trouxesse esse pessoal favelado para cá Esse protótipo de gambá Esse lumbi romano que está aqui do lado Não se fome com esse povo, não Calma aí, dona parecida A gente veio só resolver o nosso divórcio E quem disse que eu quero divórcio? Minha filha, deixa de besteira Veja nós, mulheres mais velhas Somos tão felizes sozinhas Não, vai por você, rapariga Pois agora sou eu que faço questão desse divórcio aí, viu? Vou dar a ideia aqui para vocês, ó A gente não precisa ir de gente como você na nossa família, não É só atraso, meu irmão, isso aí Mas o que é que está acontecendo aqui? Veja isso, minha filha Eles vieram atrás de divórcio Como se a Kiba retivesse alguma coisa para dar para eles Como assim, vó? Se eles estiverem pensando É engraçado Eu nunca conhecemos isso tão redondamente enganadas A minha errada Podem sair da minha casa, viu? Antes que eu chame a polícia para vocês Pois por mim você pode chamar quem você quiser Eu não estou nem aí Agora eu vou lá na cozinha tomar um gole de água Porque eu não sou nem cachorra Eu cheguei lá, não estava na formação Meninas, eu queria um copo de água Olha, eu vou dizer aqui uma coisa para vocês Só quem tratava a gente bem E a minha família que era vocês Mas a gente trata todo mundo igual Todo mundo a gente trata bem aqui Eu não consegui entender Por que que gente rica gosta tanto de humilhar as pessoas Todo mundo não Minha patroa é riquíssima e ela me trata super bem Ela te trata super bem porque ela não te vê Tu não trabalha, tu nem aparece no teu trabalho, mulher Eu vou dizer mais uma coisa aqui para vocês Escreve isso aí, ó Ela está desabafando hoje O meu menino vai separar dessa menina aí E eu não coloco mais os meus pés dentro dessa casa De jeito nenhum A não ser que seja para vir buscar o meu netinho Ora, faz bem Porque essa família aqui é uma escolhambação O seu Ricardo está de casa de novo com a ex Que agora é atual Mal putaria Divanira Ah, e é assim? Pois olha, agora eu vou lá na sala Eu vou contar isso para todo mundo E eles vão aprender nunca mais Humilhar ninguém desse jeito Isso, vai, minha senhora Eita, cigarro Isso não é doida, é? Mulher, olha Tem gente que tem coragem Você ainda não tem, ela tem Pois criei coragem E vá-se embora para a sua casa Já que você fez uma merda grande aqui hoje Bora, vamos fazer um café Vamos fazer um café Que hoje vai ser louco Pronto Já bebeu água? Agora vocês podem ir embora Meu amor Porque eu esqueci a carta Ei, chibatinha O que é que tu está fazendo aqui, hein? Eu vim definir minha vida Engraçado, eles queriam a separação da rima Eles ainda querem dinheiro Ah, só na bracha da égua Ah, para a bracha da égua Isso é uma merda feia E aí você precisa de dinheiro, não Que conversa é essa que não precisa? Mas menino, um povo desse Que não tem no cul O que o periquito roa Pronto Se já bebeu água Agora vocês podem ir embora Porque a Kimber Ele vai assinar os papéis do divórcio E o advogado vai deixar lá Sim, nós vamos embora mesmo Mas vou cair todo o meu direito de pai Direitos como um pai? O que é que você tem para oferecer para essa criança? Um passeio na favela e meio tiroteio? No meu neto Você e sua família baixa não chegam mais nem perto Família baixa? Você está dizendo que a minha família é baixa? Pois olha, eu e meu esposo somos casados há 25 anos Eu nunca traí ele, ele nunca me traiu E o nosso neto terá como exemplo eu e o vô dele, certo? Não é como vocês Que você roubou o marido da sua irmã E agora a sua irmã está roubando o marido dela de novo Que história é essa? Ei, dona Judito, o que a senhora está fazendo aí, rapaz? Isso é mentira Que história é essa, seu Ricardo? Assuma seus B.O. Seja homem Ei, homizinha, ela está mentindo, viu? Ela está mentindo Mentindo não, viu, Ricardo? Você disse para mim que ia falar com ela Que ia voltar para mim Que cachorrada que você é essa? Dentro da minha casa você está fazendo isso comigo? E você também não fez comigo, queridinha? E eu te perdoei Agora senta e chora Ai, é assim, mano Não pega não, pessoal Calma aí, menino Para com isso, hein? Cara, 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 brilha Que amor de Deus Fui lá, vou separar Ela não vai ser mais pesado que eu gosto Ai, nada da doidega Eita porra! Fique, fique Fique, fique Fique a verdade Fique a verdade Ai, meu Deus Que dor Seu Ricardo? Seu Ricardo? Ainda vai ter homem, hein? Tô comendo bolacha vencida. Tá vencida, prestado! Aqui é assim, a gente começou a vencida das gravações. É porque eu falei pra ela, Lidia, a gente precisa de comida cenográfica. Aí o que ela fez pra economizar dinheiro? Que o dinheiro daqui é o meu dinheiro. Ela comprou coisas vencidas mais baratas. A gente deixa como... Porque assim, o pessoal daqui é meio esfomeado. Se a gente comprar comida de verdade, eles comem. Aí não fica nada pra gente gravar. Oi, 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 oi! É vencido, é vencido! Ai, querida Marcos. Deixem eu lhe dizer que eu somente aos 53 anos. De novo, de novo, de novo. E aí, galera, segundo aí, ó. Faz o... Ok? Quinta-se. Se ele estiver e... É... É... Perdão. Pô, caiu teu... Caiu tudo! Eu só vou vir pra buscar o meu netinho e pronto. Nunca mais. Tá, claro. Tá? Ela não disse que era pra e-bufe. Eu sabia que ela não ia... Vocês podem sair da minha casa antes que eu chame a polícia pra vocês. Por mim, você pode chamar quem você quiser. Eu não tô nem aí. Eu vou lá na cozinha... Por que a... Ai, que ódio. Mas não deu certo. Por que eu esqueci. Não é como você. Ei, vai lá, vamos pegar a sala pra vocês. A primeira fala é... E eu? A senhora? E eu? Dispensado.